Hoje vai começar o encontro temático socioeducacional da região do Tapajós que vai no início a uma hora da tarde no auditório do aeroporto de Itaituba, lá onde funciona a habitação. Esse encontro é para a gente falar sobre o adolescente e o ato infracional. Medidas socioeducacional, meio aberto, conhecer os programas e medidas socioeducacional, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, a gente está toda a equipe aí de Belém, da ASEASTE, novamente nos dando total atenção ao nosso município de Itaituba, onde será convidado, já está confirmada a presença do município de Aveiros, dos representantes de Aveiros, Jacaré, Acanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. Então, Itaituba com certeza é um polo que todo o tempo a Secretaria do Estado está sempre aqui dando atenção à região do Tapajós. E a gente está muito feliz em poder recepcionar todo esse público e convidamos você para fazer esse cadastro. Manhã no auditório da FAI, iniciando às 8 horas, até às 18 horas, durante o dia todo, dia 22 e 23 de novembro, realizar a capacitação para os profissionais da rede de atenção aos usuários de drogas e álcool. No caso, a CEASTE, a CESPA e a FAZEPA. Então, toda essa equipe veio de Belém para mostrar, para dar esse curso, para quem tem interesse, quem tem que conviver com esses problemas, a gente está dando lá a apresentação desse curso. e isso é muito bom para o seu currículo. Então, amanhã você chega cedo, faça seu cadastro para participar dessa grande orientação para a gente conseguir conviver e ajudar essas pessoas que têm esses problemas.